Fala, pessoal! Hoje, às 9 horas, o Grêmio tem um confronto direto na briga contra o rebaixamento. E o Grêmio, os próximos dois jogos são bem complicados, Fluminense e Palmeiras fora de casa. O Grêmio, na minha visão, ele precisa pontuar nesses dois jogos, porque senão ele pode se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento. No momento, o Grêmio é 11º lugar, com 38 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. E como nas Copas tem o Cruzeiro na final da Sul-Americana, tem Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, e tem Atlético Mineiro e Flamengo na Copa do Brasil, existe possibilidade até de G9. Ou seja, se o Grêmio se sair bem nessa reta final, até uma vaga de pré-libertadores ainda seria possível. É distante, principalmente pelo futebol desempenhado, mas seria possível. Porque o Grêmio também não está a uma distância assim tão grande do nono colocado, que atualmente é o Cruzeiro com 43, o Grêmio tem 38. Mas a realidade maior, e que o Grêmio vem vivendo ao longo de todo o campeonato, é a briga contra o rebaixamento. E o Grêmio, num momento, para se escapar matematicamente, ele precisa chegar àquela meta de 45 pontos, que é um número que historicamente salva. Com isso, faltaria mais 7 pontos em 7 jogos. E esse confronto vai ser muito importante para as duas equipes, porque o Grêmio está a 4 pontos da zona de rebaixamento, e o Fluminense, ao 13º, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Fluminense sabe que se ele perder, dependendo dos resultados da rodada, ele pode voltar para a zona de rebaixamento. E o Grêmio sabe que se ele perder, ele pode se aproximar. Porque é uma rodada diferente, que começa na sexta-feira e vai até quarta-feira, devido a ter o jogo da Copa do Brasil no final de semana, e daí com isso a rodada foi desmembrada. E o Grêmio e o Fluminense vão ficar atentos também aos demais jogos da rodada, porque no sábado tem três jogos que interessam aos dois. Tem Juventude e Fortaleza, Juventude que está na zona de rebaixamento com 34 pontos, assim como vai ter Bragantino e Cuiabá, que é o 17º com 34 pontos. E eu vejo que são dois jogos que tanto o Juventude como o Bragantino têm condições de ganhar, porque o Bragantino vai enfrentar o Cuiabá, que depois de perder para o Corinthians e para o Vasco no jogo a menos, basicamente se transformou no segundo time já rebaixado no campeonato. E o Juventude, ele trocou de técnico, para mim, de forma equivocada, no momento errado, e para mim isso pode acabar pesando para um Juventude ser rebaixado, mas os jogos em casa é onde ele ainda pode tentar se escapar, e vai pegar um Fortaleza que vem em um momento de baixo nas últimas rodadas do Brasileirão. E ainda tem um confronto que é muito importante, que é Atlético-Paranaense-Vitória. Atlético-Paranaense que é o primeiro fora com 34 pontos, e o Vitória que tem 35 pontos, assim como tem o próprio Corinthians, que joga na segunda-feira o Clássico em casa contra o Palmeiras. Então, o que eu digo é, uma vitória para a Fluminense ou para a Grêmio pode significar uma distância, um respiro e uma derrota, dependendo desses resultados, pode ficar ou dentro da zona de rebaixamento, que o Fluminense pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados, ou pode ficar perto, como seria o caso do Grêmio, se perder esse confronto. E o empate não resolve a vida de ninguém. E, para esse jogo, tem a expectativa que o Thiago Silva pode voltar. E ele quer um esteio no sistema defensivo do Fluminense, que toma muitos gols. É um time que se encontrou, taticamente, com o Mano Menezes, que antes do Mano Menezes o time estava lá na lanterna, afundado com o Diniz. E com o Mano Menezes, num espaço de um turno, fez 30, 30 e poucos pontos. Então, saiu de eminência de ser rebaixado para fora da zona de rebaixamento. E o Grêmio, a recuperação do Grêmio, se dá no segundo turno. No primeiro turno, o Grêmio foi o 18º lugar, com 15 pontos, a mesma pontuação que o 19º, e só 3 pontos do último lugar. O Fluminense foi o 17º, com 17 pontos no primeiro turno. Já no retorno, o Grêmio tem 23 pontos em 12 jogos. É campanha de quem está brigando por vaga na Libertadores. Se ele conseguir manter uma média parecida, ele se escapa e ainda tem chance de pegar uma vaga na pré-Libertadores, se abrir o G9. Se ficar G7, G8, daí é mais complicado. E vocês? Qual a expectativa de vocês para esse confronto? Digam quem serão os destaques. Digam o seu palpite. Eu, ontem, no meu debate, disse que o meu palpite é 1x1 para este jogo. Lembrando que esse vídeo tem o crescimento de nova marca e Barberia Independência, e vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube, repórter Matheus Wolff. Já o Grêmio deve ter uma escalação semelhante à que jogou contra o Atlético-Uennense, porque ainda não tem a volta do Kahneman, e deve mudar a saída do PP e a entrada do Toad, porque um jogo contra o Atlético-Uennense era um jogo que tinha que valorizar a posse de bola, porque ia jogar contra um time fechado. E contra o Fluminense vai ser um jogo de transição, dois times que são ofensivos e que têm problemas defensivos.